Olá, amores! Pro Maria, de volta para vocês. Acharam que eu ia a algum lugar? Estavam redondamente se enganados. Já estou de volta aqui. Pois é, eu e o meu laço super charmoso aqui. Esse é um laço enorme para cabelar nesse cabeleira. Pois é, vamos começar mais uma aula. A Pro Maria já está aqui preparadíssima, já arrumou a postura dela. Já arrumei até meus cachinhos para vocês. Pois é, e vocês já arrumaram o material de vocês? Já chamou todo mundo aí para assistir a aula da Pro Maria? Já foram no canal da Seduc? Já se inscreveram? Sininho em notificação? Curtir, comentar, compartilhar? Pois é, não deixem de fazer nada disso. Estão curiosos para saber qual será a nossa próxima aula? Pois é, a Pro Maria vai abrir aqui o slide para vocês. Nossa aula de número 40. Faltam só 10 aulinhas aí para a nossa aula de número 50. Bom, a temática de hoje é Movimentando o Corpo Substantivo Simples e Composta. Nossa aula de número 40. Nossa área de conhecimento interdisciplinar. Linguagens. Pro Maria aqui, juntinho com esse terceiro ano, não é isso? Todo mundo aí já organizado. A Pro Maria até desmanchou o caixinho dela. Deixa eu esconder aqui. Ele ficou feio, ele ficou desmanchadinho. Bom, o que será que vamos falar aí na nossa aula de hoje sobre Substantivos Simples e Composto? O que é isso? E Movimentando o Corpo, por quê? Tem uma atividadezinha aí que provavelmente o professor de vocês irá fazer com vocês com relação à movimentação do corpo. Eu convido para vocês assistirem e aí vocês vão compreender o porquê desse Movimentando o Corpo. Vamos começar. Antes de qualquer coisa, vamos fazer aquela nossa retomada de conteúdo, né? Alguns chamam aí de revisão, mas aqui a gente já fica no último e o nome é retomada de conteúdo. Vamos lá? Bom, existe uma palavra que utilizamos aí para nomear as coisas. Pessoas, lugares, animais, palavras. E esta palavra é o Substantivo. A Pro aqui já veio, já conversou com vocês com relação aos Substantivos. E aí falamos sobre Substantivos Comuns e Próprios. Então a gente sabe que Substantivo é aquela palavrinha que a gente vai utilizar para quê? Ó, nomear coisas, pessoas, lugares, animais e plantas. Bom, eles, né? Eles quem? Os Substantivos aparecem em praticamente tudo que falamos. Como por exemplo, eu quero um sorvete. O Substantivo aqui é sorvete. Amanhã vai ter prova. O Substantivo aqui é o quê? É prova. Minha amiga vai dormir na minha casa. Aqui temos dois Substantivos. Amiga e casa. Então, olha os Substantivos que a gente encontrou aqui. Sorvete, prova, não foi isso? Amiga, casa. Que são o quê? Palavrinhas que dão nome aí as coisas. Bom, quando a Pró trouxe tudo isso aí para vocês, a Pró inclusive disse, olha, vamos começar a observar aqui, né? Quais são os Substantivos que vocês utilizam aí no decorrer do dia a dia de vocês. A Pró também ensinou para vocês o seguinte, que os Substantivos, eles podem ser classificados como comuns e próprios. Quando a gente está falando sobre Substantivo Comum, a Pró inclusive deu uma dica para vocês. O Substantivo Comum, ele é escrito o quê? Com letra minúscula. E o Substantivo Próprio, ele é escrito com letra maiúscula. Então, aqui embaixo, aqui embaixo, está vendo? Tem o nome aqui, né? Da Pró Maria. Percebam, ó, primeiro tem o Prof, né? Que tem a abroviação de Professor aí. É letra maiúscula porque é início aí, né? Da frase, né? O início aí desse enunciado. Depois tem quem? Maria. Maria é o nome de quem? Da professora. Não é qualquer professora. Lógico que eu não sou qualquer professora. Eu sou Pró Maria. Então, o meu nome aqui, ele está o quê, ó? Olha aqui o M. Ops, está aqui o M. Maiúsculo. Aí, ó, tem um outro M aqui. Que é o quê? O de Moreira. Que também está o quê, hein? Maiúsculo. Por quê? Porque também é nome próprio, é o meu sobrenome. Não é qualquer Maria, é Maria Moreira. Pois é, então, aqui no nome da Pró, ó, aqui nesse nome da Pró, temos o quê? Dois nomes próprios, não é isso? Não sou qualquer professora, sou professora Maria Moreira. Mas aí, gente, existe uma outra classificação para os substantivos. Substantivos simples e composto. Eita, Pró, já não bastava aqueles dois lá. E agora tem mais dois? Pois é, temos mais dois substantivos aí para vocês. Simples e composto. O que é um substantivo simples? O que é um substantivo composto? Vocês conseguem dizer aqui para a Pró? Pois é, vamos aprender aí agora sobre isso, sobre esse substantivo simples. Olha o nome, simples. Se eu digo que uma coisa, ela é... Não. É uma festa simplesinha, bem pequenininha. Então, o que é uma coisa simples? Ó, mínima. E o que seria essa coisa composta? Seria, ó, ou seria uma coisa maior ou mais assim, tá? Grandiosa. E aí, conseguiram que a Pró? Não, esse pão é bonito aqui já. Bom, basicamente, os substantivos, eles estão em todos os lugares. Mas, afinal, será que você sabe diferenciá-los? Quando você olha, você sabe o que é um simples e o que é um composto? Não, né? Porque a Pró ainda não explicou isso para vocês. Mas você já consegue identificar o que é um substantivo comum, o que é um substantivo próprio? Já. Ah, eu sei que só tem fera aqui. Eu sei que vocês já sabem exatamente como fazer aí cada uma dessas coisas, né? O substantivo comum, né? E o substantivo próprio. E agora vai todo mundo ficar fera aí, hein? Simples e composto. Vamos continuar. Bom, substantivo simples e substantivo composto. Bom, realmente, gente, é algo bem simples que irá definir o substantivo simples. Algo simples que vai definir o substantivo simples. E o substantivo composto, né? E a partir do momento que você tem esse conhecimento, é muito fácil utilizar o quê? Tudo isso aí na rotina de vocês. Inclusive, a identificar tudo isso na rotina. Tá? Bom, os substantivos simples são aqueles que são formados aí, né? Por apenas uma palavra. E em alguns livros, vocês vão encontrar lá também, ah, não, uma palavra ou um radical. Mas essa ideia de radical aí vai ficar um pouquinho mais para frente, tá? Agora, foquem só nessa informação que a Pró está dizendo. Olha, substantivos simples são aqueles que são formados, ó, apenas por uma palavra. E conhecer esses substantivos e a forma que podemos utilizá-los é necessário na língua portuguesa. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente precisa de mais atenção. Então, o que é um substantivo simples? É aquele que é formado por apenas uma palavra. Será que temos substantivos com mais de uma palavra? E aí? Olha só os exemplos aqui, tá? Substantivo simples e substantivo composto. A Pró já trouxe logo o exemplo. Um simples seria roupa. Um substantivo composto seria guarda-roupa. Ó, queda, paraquedas. Sol, gira, sol, ó, gira, sol. Flor, beija-flor. Retrato, alto, retrato. Plano, planalto. Não, Pró, plano alto não. Plano não é uma palavra só, não. É um plano alto. Ó, plano alto. Então, por isso, é planalto. Segundo, que tem aí o que? A segunda-feira. Perceberam a quantidade? Olha, temos aí os simples e os compostos. Então, perceberam? Simples, uma única palavra. E composto, um ou duas palavras. Mas tem um detalhezinho aí. Vocês perceberam que algumas dessas palavras aqui, né? Elas são escritas juntas. E outras são escritas o quê? Separadas aí pelo ifem. Pois é, então, a gente já descobriu aqui que tem duas maneiras. Olha, ela ser escrita junta, como em paraquedas, como em girassol. Ou essas duas palavras aí, elas seriam o quê, ó? Separadas pelo ifem. Tá? Que é esse tracinho aqui, ó. Tá vendo? Bom, os substantivos compostos são também de muita importância na língua portuguesa. E por esse motivo, é muito importante que o quê? Que compreendemos a forma como ele ocorre. Ou até mesmo a sua composição para que possamos utilizar de maneira prática e correta. Então, olha só, o substantivo composto tem o quê? Ó, tem muita importância. Assim como todas as outras palavras da língua portuguesa. E aí, sendo algo tão importante, é o quê? É, ó, por esse motivo, é muito importante que compreendemos a forma como ele ocorre. Então, como é que ocorre esse substantivo composto? Vamos ver? Bom, eles são constituídos pelo processo denominado composição. Composição. O que é compor uma música? É você fazer, juntar palavrinhas ali, montar uma música. Bom, ou seja, né? Substantivos formados a partir de junção de duas palavras. Então, essa composição é o quê? A junção de duas palavras, como em guarda-roupa. Eu tenho a palavra guarda e tenho a palavra roupa. Eu junto os dois e formo o que é um guarda-roupa. Guarda tem um significado, roupa tem outro. Mas se eu junto esses dois, eu já tenho um terceiro significado, que é do móvel. O guarda-roupa. Bom, aí eu tenho outras palavrinhas aqui para vocês. Sexta-feira, cachorro-quente, cana-de-açúcar. Sexta-feira. A palavra sexta-feira é formada por duas palavras, que são o quê? Sexta e feira. E está separada aqui por quem? Pelo e fim. Então, temos a palavra sexta e a palavra feira. Já em cachorro-quente, a palavra cachorro-quente é formada por duas palavras. Cachorro e quente. E aí são separadas pelo if. E cana-de-açúcar. Olha, cana-de-açúcar. A palavra cana-de-açúcar é formada por outras três palavras. Cana-de-açúcar. A Pró tem uma coisa para eu chamar a atenção aqui para vocês, tá? Olha como ele diz. É formada por duas palavras, como sexta-feira, por sexta e feira. Por duas palavras. Cachorro e quente. Por três palavras. Cana-de-açúcar. Bom, palavra é diferente de substantivo. Substantivo é aquela palavrinha que dá nome às coisas. Mas existem outras palavrinhas aí que vamos aprender aí, né? No decorrer dos anos leitivos de vocês. Existe na gramática da língua portuguesa, existem vários tipos de palavras. Aí a gente está aprendendo agora o quê? O substantivo. Por que a Pró está falando isso com vocês? Porque aparece aqui três palavras, certo? E tem esse di aqui. O di, obviamente, ele não é um substantivo. Mas depois vocês irão descobrir aí o que esse di é. E vão lembrar realmente bem o que a Pró Maria falou. Bom, o substantivo composto pode ser formado de duas maneiras, tá? Consegue imaginar? A gente tem aí o substantivo simples, que é o quê? Uma palavrinha só. E temos também o composto, que a gente já sabe que pode ter duas ou mais palavrinhas. Como em cana-de-açúcar, que a gente acabou de descobrir que tinha o quê? Três. Beleza até aqui? Todo mundo entendendo tudo direitinho? Bom, agora vamos falar o quê? Esse substantivo composto é formado de duas maneiras. A Pró também já falou que existem duas maneiras de ele aparecer. Com if ou sem if. Quando vem o if, separa as palavras. E quando não tem, ele junta. Mas existem duas maneiras de como ele é formado. Que maneiras são essas, né? A primeira maneira, quando as palavras se juntam, tem que sofram alterações, como em arco-íris, fim de semana e passatempo. Quem assistiu o vídeo, quem recebeu aí o link do videozinho, sabe que tem um vídeo aí, lá no vídeo tem um arco-íris. Pois é, quando fala de se movimentar, de movimentar o corpo, tem lá a partezinha do arco-íris. Bom, e aí a gente repara o quê aqui? Ó, as palavras, ó, se juntam sem que sofram alterações. Como assim pra alteração? Quando eu nem acrescento nada e nem tiro nada. Se eu digo, ó, arco-íris. Eu tenho a palavra arco e tenho a palavra íris. Olha só, nem a palavra arco, nem a palavra íris sofrendo alterações. Fim de semana. Teve alguma, ó, acrescentou alguma letrinha aqui? Tirou alguma letrinha? Não. Em passatempo, eu tenho a palavra passa, que é de você, ó, passar adiante, tem uma palavra tempo, né? Bom, tanto a palavra passa como o tempo, ó, elas foram o quê, ó? A composição, mas não aconteceu nada nas palavras. Nem acrescentei letra nenhuma e nem tirei, tá? A segunda maneira, quando as palavras se juntam e nesse processo sofrem alterações. Então, ó, na primeira tem alteração, na segunda não terá. Então, duas maneiras. Uma tem alteração e na outra não, não é isso? Quando as palavras se juntam e nesse processo sofrem alterações. Como em água ardente. Olha, eu tenho a palavra água aqui, ó. Ó, água que tem o ardente, ó. O que foi que aconteceu? Desapareceu um ar, não desapareceu? Tá vendo? Água ardente perdeu um ar. Então, ó, é a segunda maneira, quando as palavras se juntam e sofrem alterações. Vinagre, né? É uma junção aí das palavras vinho, mas acre. E esse acre aí que a gente tá falando, né? Não é o acre, tá? Lá, não o acre que tem no mapa. Que você, ah, o mapa. Tá? Então, opa, peraí. E aqui, planalto. É ó, o livro que a Caprião falou? Um plano alto. Ó, planalto. O ó tá aqui, plano alto? Não. Então, esse ózinho aqui, ele saiu e deu ó, planalto. E já pulou pra cá. Então, perceberam aqui a diferença? Olha, duas maneiras. Onde as palavras se juntam, tá? Pode ter hífen ou não. E não acontece alteração nenhuma dessas duas palavras. Nenhuma das duas. Ou, quando essas palavras se juntam, fazem aí essa composição mais. Ou acrescentam alguma coisa, ou perde alguma coisa, tá? Então, se teve alteração em alguma palavra, é a segunda maneira. Bom, o hífen é empregado no substantivo composto. Pois é. Vocês perceberam lá que o hífen, não só no substantivo composto, mas a Pró trouxe aí, né? Pra mostrar pra vocês que o hífen, ele é empregado no substantivo composto. E agora, ó, vamos jogar? Pois é. Lembra que a Pró ensinou pra vocês um site que disponibilizava vários joguinhos? Pois é. Lembra como a Pró disse pra vocês, olha, pode fazer assim, pode fazer assim. E aí, aqui, agora vai ser fácil também. A Pró vai tirar aqui, né? O slide de vocês e vai abrir uma página no Google. Aí! Gente, Maria é a nossa técnica, é a outra Maria, tá? Que está lá ouvindo a Pró do outro lado, auxiliando a Pró. E aí, ela pediu socorro, ela fez, ai, Maria, tô com medo, não tá aparecendo. Mas apareceu aqui já, viu? Olha só. E aí, o que é que eu faço aqui? Lembra das dicas que a Pró deu? Você vem aqui, ó. Jogo, não é isso que a Pró colocou? Substantivo, ó. Substantivo. Simples. E composto. Ó. E aí, você vem, já encontrou aqui, tá vendo? É só clicar e jogar. Pois é, é só clicar e jogar. E aí, o que a Pró vai fazer agora? A Pró vai tirar esse daqui, porque os jogos já estão abertos. Vocês podem escolher. A Pró já fez uma seleção de jogos pra vocês, tá? A Pró vai abrir uma outra tela para vocês poderem jogar comigo. Olha só. Tá vendo? Carregando e aí, ó, vai passando. Eu vou dizendo se é verdadeiro ou falso. Pé, é um substantivo composto? Ó, aí ele tá passando, tá vendo? Ficou rápido, eu vou dizer. Ó, é composto? Não, ele mesmo diz. Pé não é composto porque não tem o quê? Duas. Sol é um substantivo simples. Tem uma palavrinha só. Sol é verdadeiro. Ó, acertamos. Girassol, lembra que a gente viu? Girassol é verdadeiro, ó. É composto verdadeiro. E tem que ser rápido. Pombo correio, duas palavras. Simples ou composto? Ó, composto. Quase que eu não. Para a brisa. Substantivo composto? Para a brisa. Ai, meu Deus, uma palavra só. Errei. Vamos lá. De novo, vai continuar. Passa tempo. O biscoito, passa tempo. A gente viu. É composto verdadeiro. Acertei. Guarda-roupa. É simples, gente? A gente viu que não é simples. Ai, meu Deus, está rápido demais. Colvin. Simples ou composto? Simples. A Pró fez uma pontuação aí, né? A tabela de classificação. A Pró só fez cinco pontinhos. Por quê? Olha, obviamente a Pró sabia as respostas, mas ela estava tentando interagir o máximo aí com vocês. Então, ó. O que eu faço? O que eu faço é vou e... Tá, quero de novo, ó. Começar de novo, ó. Eu posso o quê, ó? Subição de incentivo simples e composto, ó. Os itens voam em alta velocidade. A gente percebeu, né, gente? Veja quantos você consegue pegar antes que o tempo se esgote. Aí, ó. Vai começar. Girassol é composto? Verdadeiro ou falso? Ó. E aí ele recomeça, tá vendo? A Pró não está mais jogando lá no jogo. Mas você vai percebendo que as palavrinhas, né? Inclusive, elas se repetem algumas. E aí é fácil aprender, né? Se vocês fazem desse jeito. Então, usar aí o celular, usar o computador, né? A Pró compartilhar o áudio aqui com vocês, usar o computador, usar várias outras ferramentas que vocês podem utilizar aí para melhorar, né? A aprendizagem de vocês. Aí a Pró separou, na verdade, três jogos para vocês. O primeiro, aquele que tem até um nível de dificuldade de mediano, mas o pessoal que joga aí já há um tempinho vai tirar de letra aquele jogo. Mas é para vocês utilizarem aí, né? O celular para assistir às aulas. E também para quê? Ó. Para aprender. Aprender ainda mais. Então, vamos começar. Esse aqui é bem semelhante, né? Ao que a gente fez lá da letra C. Lembra que a gente fez? É mais ou menos como o jogo da memória, né? Só que aí você vai separar aqui por partes. E aí dá para trinar muito. Vamos analisar aqui, né? Antes da Pró começar a fazer. Temos a palavra girassol. A palavra girassol, ela é simples ou composta? Ela é composta, mas essa palavra girassol, né? A gente já sabe que é o substantivo composto. Tem o quê aí? Ela teve alteração para ser formada? Teve sim. E o que foi que teve aí? Eu tenho a palavra gira e tenho a palavra sol. Só que quando eu junto e faço girassol, eu preciso colocar o quê? Um outro S. Olha só aqui, ó. Esse outro S. Está vendo? E aí, obviamente, aqui ele teve o quê? Alteração, né? No formato da palavra. Tem o guarda-chuva. Simples ou composto? E menina. Simples ou composto? Bolacha. É simples ou é composto? E garfo. Couve-flor. Simples ou composto? Pão de mel. Pão de mel é um substantivo simples ou composto? Para-quedas. Simples ou composto? A gente acabou de ver o quê? O para-brisa. Então, para-quedas, para-brisa deve ser bem parecida aí a resposta. Arco-íris, né? Que vocês viram lá no vídeo. Homem-aranha. Homem-aranha. E aí? Simples ou composto? Espinafre. Geladeira. Ó. Caderno. E tomate. Então, nós precisamos fazer o quê? Ó. Organizar, né? Organizar essas palavras aonde? Aqui. Então, vou pegar girassol. Eu acho que é composto? Põe aqui. Couve-flor. Hum. Ó. Espinafre. É simples? Poxa, eu acho que geladeira é composto. E aí? E pão de mel? Eu boto aonde? Aqui? Aí eu vou. Vou aprovar, arrumar aleatoriamente. Vou botar um A e um K para a gente ver. Não são as respostas, tá, gente? Porque se eu aprovar as respostas aqui, está igual? Falta um lá ainda. Ó. A prova vai arrumar aleatoriamente, viu? Porque aleatoriamente, para não dar respostas a vocês. E aí eu vou enviar respostas. Eita, ó. Quanto errado? Viram só? Quantos errados? Olha! E aí? Ó. A pontuação 8 de 14. Eu levei 2 minutos e 3. Aí eu posso olhar minha tabela de classificação. Eu posso exibir as respostas ou eu posso simplesmente fazer o quê? Começar de novo. E aí eu começo e vejo em quanto tempo eu faço. Inclusive, como a Pro disse da última vez. Pode fazer o quê? Uma competição. A Pro vai espelhar o nosso último joguinho. Tá? Nosso último joguinho, né? Substantivo simples e composto. Vamos começar. Ó. Tem até aplausos. Assinale a palavra que apresenta um substantivo composto. Percebendo que o formato dessa vez são três joguinhos bem diferentes, né? E aí? Quem é que é um substantivo composto? Ó. Papagaio? Malmiqué? Mulher? Rei? Passeio? Garfo? Será que é papagaio? É papa mais gaio? Malmiqué? É malmi... Será? Vamos ver se é malmiqué? Olha. E aí a resposta vem quando? Exatamente na hora. Pois é, ó. Ó a pergunta. Assinale o substantivo composto. Escrito incorretamente, ó. E agora? Eu tenho que prestar bastante atenção. Passatempo. Eu posso lembrar do biscoito. Microondas. Será que microondas têm esse hífen aí? Girassol? Será que girassol é desse jeito? Será que tem o hífen? Bem te vi. Alto retrato. Recém-chegado. Hum... Qual será a minha resposta? Olha, observem que são cinco perguntas por vez. E sendo assim, né? Sendo essas cinco perguntas por vez, você, inclusive, pode errar. Então, a Pró sabe que passa tempo, tá escrito certo. Vamos errar aqui pra ver o que acontece. Ó. Ó, eu já disse. Alto retrato. Ó. Todas as alternativas apresentam substantivos comuns, exceto. Quando aparece a palavra exceto, quer dizer, olha, todas têm aí nesses quadrinhos substantivos comuns. Quando eu digo exceto, exceto quem? Menos uma. Tem uma aí que tá errada. Tem uma aí que tem substantivo o quê? Ó. Tem um quadrinho desse aqui que tem, ó, substantivos compostos. Substantivo composto. Quem é? Será que é gato, rato, mato? Será que é roxinol, moleque, bombom? Será que é garota, zoológico, esmeralda? Será que é pernilongo, lobisomem, infraestrutura, documento, xícara, polvo, rosto, corpo e medo? Quem será aí? Hum, ficaram na dúvida? Pois é. Vocês, inclusive, né, para ajudar aí na hora dos joguinhos, se tá com dúvida, podem utilizar o dicionário. Ó, que bacana. Olha a quantidade de coisas que vocês podem fazer. Fizemos aqui uma revisão de substantivo. Substantivo. A Pró ensinou mais dois tipos de substantivo pra vocês. Eu aposto que vocês aprenderam várias palavrinhas novas aqui hoje. E, para fechar aí com chave de ouro, vocês também podem fazer o quê? A Pró vai fechar aqui por enquanto. Vocês podem utilizar o dicionário, não é isso? Porque a Pró já falou que sempre que tiver dúvida com relação a alguma coisa, pode fazer uso de quem? do dicionário, não é isso? Bom, a nossa aula, infelizmente, não que eu queira, né? Porque a Pró Maria, por ela, ela fica aqui a manhã inteira com vocês, né? Então, infelizmente, a nossa aula está chegando ao fim. Poxa, mas é só hoje, não se preocupe. Daqui a pouquinho, só mais um pouquinho, que teremos mais aulas aí para vocês. Então, a Pró vai abrir aqui um slide pra se despedir. Já aprenderam, né? Já memorizaram as despedidas da Pró Maria? Então, qual é a nossa despedida? A Pró Maria sabe que eu não canto lá muito bem, né? Mas sabe o que eu não ligo? Porque, ó, eu acho maravilhoso. E quem tem que achar alguma coisa, né? Ah, só eu, deixo as outras pessoas falarem. Aí, vocês acham que eu canto tão mal assim? Vamos cantar com a Pró Maria, então, ó. Lava uma mão, lava outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara e não se importem de cantar, tá? Cantem mesmo, sejam felizes, ó, botem o astral de vocês lá em cima. Cantem pra que, em breve, possamos todos aí não só cantar, mas dançar, abraçar, beijar. Quando tudo voltar ao normal, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá? Pratiquem aí o distanciamento social, porque em breve, em breve, a Pró tá torcendo muito por isso, né? Vamos todos aí, né, chegar à nossa normalidade, tá? Foi um prazer imenso estar com vocês aí mais um dia e aquele beijo maravilhoso e gostoso, né? E façam tudo direitinho aí, joguem, tá? Joguem, porque esse jogo aí vai ensinar muita coisa bacana pra vocês. Até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho